o doutor paulo branco médico-brocutologista vamos fazer mais um vídeo bacana interatividade legal adoro esse tipo de vídeo viu interajo muito com vocês que eu posso expressar o desenho para vocês entenderem então fica super didático é super bacana eu espero contribuir com a sua saúde o dia que vai saltar são pessoas que me mandam notificações na internet direto e-mail eu seleciono em geral 10 20 as mais frequentes mais importantes que vai corroborar com a saúde de vocês tá bom então vai soltar o áudio vamos ver o doutor meu nome é gabriel respeito muito a sua opinião e a sua posição que escreve para pacientes lgbt mas a minha é que a sodomia deve ser praticada somente pelos gays obrigado lgbt né foi esse comentário é verdade lgbt eu trabalho há 15 20 anos eu tenho duas clínicas lgbt em são paulo e cirurgias proctológicas com laser com anestesia local e sem internação para dois anos né então eu escrevo muito né acredito que seja o médico que mais escrevo e mais trate de pacientes lgbt em são paulo no brasil se é verdade é verdade faço isso há 15 20 anos não é agora sodomia ele falou né é isso palavra que ele falou é uma palavra bíblica que significa homem sexo anal entre homens e sexo anal entre mulheres né sexo anal entre homens e sexo anal entre mulheres o problema é que toda a parte fóbica eu tenho experiência nisso recebo muitas notificações toda a parte fóbica é colocar na relação sexo anal dos gays dos gays e não é então eu respeito também a opinião dessa pessoa que mandou esse whatsapp mas cada um na sua vibe o importante é amar o importante é ser feliz e não tem nenhum tipo de fobia de colocação fóbica a colocação a tua escolha a tua escolha te dá prazer se faz feliz pronto né agora existe muitas pessoas que realmente condenam a relação anal acha uma doença uma doença mental não é meio que é contaminado onde já se viu de excreção as pessoas olham como via sexual a região perianal para muitos é uma região erógena perinho região perianal e é verdade é uma região ricamente nervado e cabete de vascularizado cariças carinhos beijos nas preliminares faz parte da vagina anos pênis boscrotal região perianal então faz parte do contexto erótico muito usado nas preliminares para relação sexual tá bom então cada um na sua vibe se você não gosta da relação anal se não te satisfaz você não tem prazer uma coisa bacana você tá na tua vibe agora é bom respeitar e não interpretar como doente ou doença a relação anal isso eu não concordo tá bom entrar no meu canal de vídeos proctor logista doutor paulo branco sim de atualização para receber os novos vídeos 10 a 20 vídeos semanais né postagem 2 3 por dia às vezes este canal de vídeo proctor logista doutor paulo branco link para o meu site deixa muito orgulhoso o site mais de 350 artigos inscritos com mais de 500 fotos bem editadas que a região anal às vezes é difícil ter uma noção né então se vai olhar entra no meu site olha as fotos muitas fotos da doença que você quer ver o doutor paulo branco.com.br é o site e redes sociais facebook instagram e tik tok arroba proctor logista um abraço